Oi pessoal, eu sou a Bel e essa é a minha casinha de brinquedo. Hoje eu queria contar uma novidade pra vocês e compartilhar uma coisinha que chegou aqui pra abrilhantar mais ainda a casinha de brinquedo e eu estou muito contente. Tá vendo aquela cadeira ali, ó? Ali no fundo? Então, faz parte da novidade e eu vou contar agora pra vocês. Vem comigo! Antes de mais nada, deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez a minha mesinha atual. Ela é uma mesinha que foi transformada porque ela era daquelas de tampo de granito. Já mostrei aqui em outros vídeos. E aí, como eu não gostava do tampo e tava meio sem grana pra trocar de mesa, né? Eu fui lá na Leroy Merlin e mandei cortar esse tampo de MDF e assim eu fiquei com essa mesinha uns 3 anos. Ela me serviu muito bem. Até que chegou a hora do adeus. Gente, tcharam! Essa é a minha nova mesa. Olha como ela é linda, fofa. Fazia muito tempo que eu queria uma mesinha redonda. Mas ficava sempre naquela de procurar a mesa que fizesse me apaixonar. E aí, quando eu vi esse modelinho na loja, eu tinha certeza que ia ser esse aqui. Esse modelo com as 3 perninhas, que eu acho muito fofo. Achei muito diferenciadozinho. E a cara da casinha de brinquedo. E olha, as pernas dela combinaram com as pernas das cadeirinhas. Deixa eu mostrar aqui a vocês por baixo do tampo, ó. Como são fixados os peizinhos. E aí, outra coisa, é que a cadeira, vocês lembram que era uma mesinha de 4 cadeiras que tinha aqui, né? Então, não tem problema porque eu já arranjei um cantinho para colocar a outra cadeira. Ela ficou ali, ó, no cantinho da sala. Então, eventualmente, caso tenha mais visitas, né? Enfim, aqui, pode-se juntar as cadeiras e colocar mais uma. Mas, como a mesinha é esse modelo aqui, a cadeira vai ficar ali no cantinho da sala. Achei que combinou, né? Muito com o estilo, os móveis. E ela casou muito bem, não ficou estranho ali naquele cantinho. Achei que ficou muito fofo também. E combinando com o restante do estilo da salinha. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz com essa minha nova aquisição. Ficou perfeito do jeitinho que eu sonhava. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, compartilhe, se inscrevam no canal. E me conheçam também no Instagram. Um beijão e até o próximo vídeo.